E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um videozão aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um vídeo muito pedido por vocês Que é um vídeo meio que de react, mas com um comentário bem interessante Então assista esse vídeo até o final, tá galera? Que meu microfone tá saindo do lugar e vai cair daqui a pouco E bom galera, eu decidi fazer um sorteio a cada vídeo aqui do canal Então se você quiser participar é muito importante É só você assistir o vídeo, deixar o likezão, se inscrever no canal No sorteio de hoje eu vou tá sorteando essa Mac 10 Oceana, que é pouco usada, minimal weird, tá? Pra participar é só deixar o likezão, comentar o número de 1 a 50, beleza galera? Vai ser bem pouquinho mesmo, porque os primeiros 50, os primeiros 50 likes que tiver nesse vídeo Eu vou sortear pra vocês essa Mac 10, beleza galera? E aí é só você comentar o número de 1 a 50, comentar algo sobre o vídeo interessante Assistir esse vídeo até o final e bora lá pro react que tá muito top, beleza? Bom rapaziada, eu tô aqui mano, vou falar pra vocês algumas coisas sobre o... Esse tipo de pessoas que estão acabando com o CSGO, tá ligado? Eu vou fazer um react aqui do vídeo do Mix, tá ligado? E vou explicar pra vocês, mano, eu não tenho nada contra os cara que cheetah de uma forma Vou explicar pra vocês o motivo, qual motivo eu não tenho nada contra os cara que cheetah E tenho com os cara que cheetah Você não entendeu, né? Vou explicar pra vocês Bom galera, é o seguinte, mano Se você cheetah contra um cheater, ok Mas agora quando você cheetah com esse tipo de hack aqui, que a gente vai fazer um react Que eu vou mostrar pra vocês Que é tipo assim ó, é legit hack no prime, tá ligado? Então o cara tá cheatando de uma forma que... Como é que eu posso te falar, galera? É uma forma que ele cheetah legit, tá ligado? Vamos avaliando aqui, vamos ver o que ele tá fazendo E tipo assim, galera, ele meio que sabe de tudo, tá ligado? Os cara lá não é cheatado Esse tipo de hack, galera, eu repudio demais Isso aqui que acaba com o CSGO, tá ligado? De rocha mesmo, isso aqui acaba com o CSGO Se você quer cheetah, mano, não tem nada contra o cara que cheetah contra cheater, tá ligado? Mas vocês não tem noção Tem um cara ali do outro lado ali, que tá doido pra upar, doido pra jogar um CS de acordo E não consegue jogar justamente por qual motivo? Por causa que vocês estão cheatando, mano Vocês já sabem o que o cara tá, não tem graça lá, velho, tá ligado? Qual que é a graça disso, mano? Saca? Eu fico pensando, velho Comenta aí o que vocês acham também, né? Que é uma opinião que a gente procura saber bastante Manda GG ainda, mano Eu também vou trazer um vídeo esses dias, rapaziada Sobre o skin changer Se vocês gostam muito sobre skin changer Olha lá Olha isso, mano Avançou mais pega Avançou mais pega É claro que você vai saber, cara O cara que tá avançando Isso pra mim, velho Desculpa a palavra É uma deficiência, tá ligado? Desculpa, mano É uma deficiência, o cara é nojento, velho Não tem desculpa que... Mano, o cara... Não tem desculpa pra uma pessoa dessa, tá ligado? Um cara desse, velho Deve ser um... Sedestra, alguma coisa assim, mano É moral mesmo, velho Não tem o que reclamar É o seguinte Eu só quero falar pra vocês, rapaziada Que eu refundio demais esse tipo de pessoa, cara Sério mesmo, velho O cara tem a capacidade de gravar o trem na notoriedade, entendeu? Não liga o cara O cara cheitar O cara pode cheitar, mano O cara... Ou, quer cheitar, cheita Mas cheita contra o cara que tá cheatado, caramba Entendeu? Vai cheitar contra um cara legítimo, mano Prime ainda Olha lá, mano E como que o cara fala que é legítimo de uma forma dessa? Então o cara já abre mirado sempre, velho Eu vou falar pra vocês também, galera Num vídeo próximo aí do canal Sobre como jogar com qualquer skins do CSGO, tá ligado? Sem usar cheater, tá ligado? Você não precisa... Ah, Dany Eu sou doido pra usar uma faca Meu Deus Eu nunca tinha uma faca no CS Ei Como é que faz, Dany? Vou explicar pra vocês, rapaziada Então é por isso que já se inscreve aí no canal Deixa o likezão que é muito importante, demorou? Que vai ser bode Mano, o cara tá cheatando no prata, padre O maluco tá cheatando no prata, mano Se o cara tivesse no Supremo, no Global Não, o cara tá prata 2 cheatando, mano Chega a ser deprimente, não chega não, velho Na moral mesmo, rapaziada Eu não sei o que eu... E lá, desistiu Desiste, cara Puxou outra partida Pra trolar o jogo dos caras, mano Pra tirar tempo dos malucos O problema, sabe o que que é? Você joga contra um maluco desse Você não sabe se ele tá cheatado de verdade Porque o cara legita, tá ligado? Ele joga de uma forma, tipo assim Que você fala Pô, o cara é bom Saca? Mas quando vai ver O cara é um cheater ferrado, mano E a vaca é com a gameplay dos outros, velho Foda, mano É B pelo jeito É B pelo jeito O hack dele é Que nem um wow dele O wow dele é Mano Só não enxerga de longe Só falta ele não querer... Ah, mas não atira na esbo... Ó, ó Ah, mano Feio demais, velho É a moral mesmo, rapaziada Repudiu totalmente essa situação, velho E galera, quem apoia ou quer jogar junto Fazer um trem desse Eu acho muito parha, viu, galera Nem tira não Você tá estragando a comunidade CS Pra começar Você acha que você tá bom Mas você não tá bom Porcaria nenhuma Você tá horrível Você tá ficando só ruim Você não vai evoluir no jogo Você não vai ter evolução nenhuma no jogo Tá ligado? Você não vai ter nada, mano Você não vai ganhar nada com isso Você não vai ganhar nem no mínimo No máximo Os caras vão falar que você é bom no jogo No máximo Mas na realidade Você sabe que não é porcaria nenhuma Você sabe que você tá cheatando E olha lá Morre cheatado ainda, cara Pô, mano O que eu não gosto é disso, mano O cara morre cheatado, velho Pô, nóio o peso mesmo, viu, mano Eu peso mesmo O cara pra morrer cheatado Ele tem que ser muito ruim, velho Ele tem que ser muito ruim, velho Ele não pode ser muito Nó, velho Ele tem que ser muito Olha lá, cara Morreu de novo Dois outs seguidos, cara Nem eu cheatado no prata Eu faço isso, cara Ô, mano Você... Ô, velho É, rapaziada Mano Eu não vou assistir esse treino aí, não, galera Eu não vou assistir esse treino aí, não Me desculpe Não vou assistir esse treino aí Não aguento Não aguento Galera, deixa o likezão lá, mano É muito importante que você deixe o likezão Vou assistir só esse round aqui Só pra vocês verem mais uma play Desse cara de AWP Olha que nojo, cara O cara de AWP, mano Meu Deus do céu, velho Eu não quero assistir isso mais, mano Meu Deus, velho O cara de AWP, mano Dial, velho É muito nojento, cara Olha lá Olha lá Meu Deus, mano Quero ver vocês deixarem muito like Pra vocês apoiarem esse tipo de conteúdo Eu vou ensinar pra vocês Como jogar sem hack E com as skins, beleza, rapaziada Qualquer skin de CS, mano Vou trazer um vídeo no canal Se inscreve, ativa o sino de notificação Você tá fazendo dois vídeos aqui no canal Todos os dias Às 17 horas E às 14 horas, rapaziada Agora vai ser todos os dias Vídeos aqui no canal Acompanha, sorteio Quase todos os dias, tá, mano Então, velho Que aproveita pra deixar o likezão Se inscrever no canal Vai dar um likezão Sabia GG, rapaziada GG, velho Ó, e erra ainda, mano E erra ainda, mano Também passaram cal E morreu ainda Ginga ainda, tá Revolta O cara cheatado Ele revolta ainda Com os caras do time dele Nossa, eu não passo a cal Mano Chega, rapaziada Chega Galera, espero que vocês tenham gostado Tá, mano Eu vou deixar um like aqui De dó dele, tá Do Mix Coitado Ele tá Ele tá passando muita dificuldade No Prado Teve que cheitar aí, né, galera Legitimente Contra os Primes Coitado É complicado, rapaziada É normal isso aí A gente tem que entender, né, mano Coitado, cara O cara não consegue jogar O cara não tem habilidade suficiente Pra ter maturidade Não tem nada pra upar E o que a gente pode fazer? Guys, vou ficando brincando Um grande abraço Espero que vocês tenham assistido até o final Eu deixo o likezão Grande abraço pra vocês Falou Fui 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 Fui